Macron recebido com tapete vermelho? É difícil, gente. Depende aonde, né? Exatamente. O que acontece, pessoal, vocês têm que olhar várias coisas aí, tá? Na minha opinião, e eu vejo a coisa, eu procuro olhar a coisa com muita serenidade, eu não sou uma pessoa de perder, de se exaltar, nada disso. Na minha opinião, a Ucrânia está desmilinguindo e a tropa francesa vai ali pra segurar a onda, velho. Vai ali pra segurar a onda. Eu acho isso, vai ali pra segurar a onda. Se fizer mais que isso também vai levar a apertar. Hoje parece que teve um petardo pesado aí em Jitomir, que é no oeste da Ucrânia, na terra do falecido bloco, aqui da manchete, do Adolfo Bloch. Ele era de Jitomir. Parece que o negócio foi feio, lá morreu um monte de gente.